A Hora da Guerra marca a Hora da Solidariedade. Na Madeira, os ponteiros do relógio são feitos de entregas de bens necessários a cada minuto. Como cidadãos devemos colaborar da forma que podemos, nas várias frentes possíveis. E neste caso concreto, a sua colaboração foi com o quê? Essencialmente, neste momento, alguns sacos de camas, lanternas como pediam, como também, essencialmente, artigos de higiene para crianças e bebês. A XANA veio aqui por iniciativa própria ou pertence a alguma organização? Não, não pertence a organização nenhuma. E o que é que já motivou a vir aqui também, trazer ajuda? Ver esta tristeza toda e pessoas que precisam de ajuda. Que ajudas é que trouxe? Desde fraldas, pedi ajuda na escola da minha filha, de amigos, toda a gente se juntou e eu trouxe. Ontem, sexta-feira, partiu num contentor rumo a Lisboa cerca de uma tonelada de artigos diversos. Tudo o que é necessário para apoiar os ucranianos no teatro de guerra, onde, por exemplo, está a família de Valentina Schau. Ucraniana, a viver na Madeira, representante da Associação de Ucranianos em Portugal, mas com a família em Kiev e com o coração nas mãos. Os meus pais estão por baixo do fogo, digamos assim, a minha irmã, os meus pais são muito idosos, não há maneira mesmo de sair de lá neste momento, tudo o que aparece na rua é um inimigo. Aliás, neste momento já não é permitido mesmo circular na rua. Alimentos são escassos, muita gente fica no bunker. Alimentares das batatas estavam lá arrecadadas, batata crua, isso não é possível no século XXI, pessoas passarem por isso. Ao centro logístico, na Cancela, chega um pouco de tudo, às vezes até demais. Alguns nativos não servem para nada. Lamentavelmente há talvez 30% da carga que nem vai ser necessária. Estamos a chegar muita roupa que não tem qualquer utilidade. Não vamos, com certeza, enviar para a Ucrânia roupa interior t-shirts nem fatos de banho. Estamos a chegar medicamentos com caixas abertas, alguns fora do seu prazo de validade, e nós não podemos fazer isso. E, portanto, eu pediria aqui também um esforço de seleção nas casas das pessoas para que nos façam chegar esses medicamentos devidamente identificados. Solidariedade Madeirense acima das expectativas, no entanto, é preciso critério na hora da doação.